Tá querendo construir as suas funções condicionais dentro do VBA? Como que funciona a famosa função C lá dentro da nossa querida linguagem de programação que é o VBA? Como que eu estruturo um bloco IF? Se você não tem ideia de como fazer isso, fica aqui que na aula de hoje eu vou te mostrar. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco melhor como que funciona a função C dentro do VBA. Como que são os blocos condicionais ou as estruturas condicionais dentro dessa linguagem de programação que é o VBA? Bom, eu separei aqui um pequeno resuminho de como que funciona isso lá dentro, ok? Uma estrutura condicional, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, nada mais é do que a nossa velha e conhecida função C, aquela que a gente tem lá dentro do Excel, só que agora em um nível um pouco mais avançado, certo? A estrutura dentro do VBA é o seguinte, eu vou entrar então com a minha estrutura IF, que é o C em inglês, lembrando que a linguagem de programação em VBA a gente vai utilizar 100% o inglês lá dentro. Depois eu vou entrar com a minha condição, então se essa célula for maior que outra célula, se uma variável for maior que outra variável e a instrução DEM, que eu tenho lá no final. E aí a gente vai colocar as ações caso seja verdadeira, ou seja, é o nosso valor C verdadeiro que a gente tem dentro da minha função C, ok? Então eu posso colocar apague uma célula, eu posso colocar minimize o Excel, eu posso dar qualquer tipo de instrução que o VBA faça, obviamente, lá dentro das minhas estruturas de ações caso a condição seja verdadeira. Depois a gente vai entrar com a estrutura ELSE, que é o SINÃO, ou seja, o nosso valor C falso, ok? Então a gente vai entrar depois com a estrutura ELSE e as ações caso essa condição seja falsa, tudo bem? Então, por exemplo, se uma variável não for maior que a outra, ele simplesmente vai dar uma message box, que é uma caixa de mensagem, informando que aquela variável não é maior que a outra, ou que aquele valor não é maior que o outro, enfim, ou que depender do projeto que a gente está construindo. E no fim de tudo eu encerro o meu bloco IF com o sinal AND IF, com as palavras AND IF, indicando então para o VBA que o meu bloco IF encerra-se ali, tudo bem? Eu separei aqui dois exemplos para a gente conversar, o primeiro com uma estrutura simples, com apenas um IF, e depois a gente vai trabalhar com múltiplas condições também. Vamos começar por esse primeiro, que é o mais simples, beleza? Vamos ver aqui o exemplo. A gente vai criar um botão para limpar o conteúdo do bloco de notas abaixo. Então eu vou colocar aqui, inscreva-se no canal da Ação Treinamentos. Lembrando, aproveitando, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo, clica no like também para o YouTube, para eu pagar esse conteúdo para ainda mais pessoas, tudo bem? Manda para um amigo aí que quer aprender um pouco mais sobre o VBA também, beleza? Então, continuando aqui, eu coloquei aqui um bloco de notas, certo? Ele vai ter que ser apagado sempre que eu clicar em um botão, beleza? Então, mas antes de apagar, ele deve aparecer uma caixa de mensagens de confirmação para o usuário. Se ele clicar em sim, apague o bloco de notas. Se ele clicar em não, informe que a ação foi cancelada. Então, ou seja, quando eu clicar no botão para apagar, ele tem que dar uma mensagem de confirmação para mim antes. Se o usuário clicar em sim, ele apaga. Se o usuário clicar em não, ele não apaga. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou apertar aqui o meu Alt F11, Alt F11 do teclado, ele vai abrir aqui para mim, então, o VBA, certo? A gente já viu ele aqui no canal. Se você ainda não viu, procura mais aqui algumas aulas que a gente tem. Vou deixar o link aqui embaixo de algumas aulas que você vai gostar, você vai entender um pouco melhor como que funciona o VBA também, beleza? Mas essa aula de hoje que é bem simples, fica aqui que você vai entender também bem melhor como que funciona, beleza? Vou clicar aqui no meu botão inserir, aqui em cima, e vou clicar em módulo, beleza? Ele vai abrir para mim uma nova página e a partir daqui, ela está totalmente em branco, a gente está livre para criar o que a gente quiser. Vou criar aqui uma sub chamada apagar bloco, certo? Apagar bloco. Eu vou apagar meu bloco de notas com aquilo. E agora vamos interpretar aqui, ele tem que apagar o bloco de notas com tudo abaixo, mas antes de apagar, ele deve aparecer uma caixa de mensagens, uma caixa de mensagens de confirmação para o usuário, se sim ou não. Então, a primeira coisa a gente tem que fazer é o seguinte, vou inserir aqui, então, a minha estrutura IF e vou inserir aqui a minha MSG Box, ok? Vou abrir meus parênteses e vou colocar aqui o meu Prompt. O que é meu Prompt? É o título que vai naquela caixa de mensagens, que nada mais é que tem certeza que deseja apagar o conteúdo, certo? Esse é o meu Prompt. Vou dar uma vírgula para eu passar para o meu próximo argumento. Antes eu fecho aqui minhas aspas, vírgula, para eu ir para o próximo argumento. Vou colocar aqui de botão, vou colocar VB e Yes, No, que é o botão de sim ou não, somente as duas opções que ele tem. E vou colocar aqui um plus de VB Information. O que é esse VB Information? Ele vai colocar para a gente um ícone em amarelo dentro da nossa caixa de perguntas, nessa caixa de aviso, simplesmente para customizar o nosso projeto, beleza? Agora, como título, eu posso colocar aqui, atenção, por exemplo. Atenção. Beleza. Fecha a minha MSG Box. Então, se a minha MSG Box for igual a 6, Henrique, como assim igual a 6? Bom, existe um esqueminha de botões que eu vou deixar aqui nessa imagem do lado que está aparecendo no vídeo para vocês, que é o seguinte. Cada uma dessas opções que eu tenho dentro do meu botão, sim, não, cancelar, retry, repetir e várias outras coisas, eles têm um valor. E esse valor eu vou utilizar aqui dentro do meu bloco if, ok? Ou seja, o 6 eu sei que é sim. Então, se ele clicar no sim, ele vai mandar uma mensagem para dentro do meu código informando que ele selecionou o valor 6. Então, o 6 é o sim, ok? Então, sempre que eu clicar em sim, ele manda o 6 aqui para dentro. Então, se, olha só, se o valor da minha caixa de mensagens for igual a 6, então, o que eu quero que ele faça? Olha só, ele vai selecionar para mim aqui da célula E7 até a célula N12. Então, eu vou colocar aqui Range, E7, dois pontos, N12, fecha parênteses, ponto, Clear Contents, que é limpar o conteúdo, ok? Então, eu selecionei da minha célula E7 até a N12, ponto, Clear Contents, a propriedade Clear Contents, dentro do meu objeto Range, é para eu limpar aquele conteúdo, beleza? Vou dar um Enter e vou colocar a minha instrução Else. Se não, se não, ele simplesmente coloca para a gente uma MSG Box, por exemplo, e abre aspas, é... Ação cancelada, por exemplo, ação cancelada, pode ser cancelada, ok? E encerro o meu bloco com End If. Vamos entender isso aqui no nosso código, antes de executá-lo, vamos entender melhor como é que ele funcionou aqui. Então, se a minha caixa de mensagens for igual a 6, ou seja, se naquela caixa de mensagens eu apertar o Sim, então, que é o Then, então, ele vai selecionar a minha célula E7 até a N12 e vai limpar todo o conteúdo. Agora, se não, se ele clicar no Não ou simplesmente fechar a minha caixa de mensagens, ele vai dar uma caixa de mensagens para a gente, chamada Ação Cancelada, e encerro aqui meu bloco If com meu End If. Alguma dúvida que pode estar passando para a sua cabeça é o seguinte, Henrique, por que aqui em cima eu coloquei parênteses na minha MSG Box e aqui embaixo eu não coloquei parênteses na minha MSG Box? Simples, tá? Quando você atribui parênteses dentro da sua MSG Box, significa que você quer o valor dela, ou seja, aquele valor que é extraído dos botões. E aqui, quando você coloca sem parênteses, somente entre aspas, significa que você quer simplesmente a mensagem, você quer simplesmente o alerta que está aí dentro. Beleza? Então agora vamos executar isso daqui. Antes de mais nada, vamos atribuir isso dentro de um botão. Então vamos minimizar aqui, vou vir na minha guia Desenvolvedor, vou selecionar aqui Inserir, vou selecionar Controle de Formulário, selecionei meu botãozinho, clico aqui do lado, seleciono a minha macro Apagar Bloco, beleza? Vou chamar de botão mesmo, depois a gente pode customizar isso daqui. Clico fora e agora quando eu clico aqui no meu botão, ele pergunta para mim, olha só, tem certeza que deseja apagar o conteúdo? Vou clicar em não primeiro, tá? Cliquei em não, ele coloca para mim, olha, ação cancelada, beleza? Agora eu vou clicar no meu botão novamente, percebo que nada aconteceu lá atrás. Quando eu clico em sim, ele apaga tudo para mim, simplesmente aquilo tudo que estava dentro do bloco de notas está apagado, tudo bem? Então esse é o início de uma estrutura condicional inicial, tudo bem? Agora a gente vai falar com mais de uma condição, com mais de uma possibilidade de resposta, que é o seguinte, uma estrutura com múltiplas condições é aquela nova função inserida pela Microsoft nas versões mais atuais do Excel, que é a famosa função CES, né? Ou o C alinhado, como já estamos, é a coincisa, como a gente já faz há muito tempo dentro do Excel. Então a estrutura disso daqui é o seguinte, eu vou entrar com a minha condição IF, coloco a minha primeira condição, então as ações, caso essa ação seja verdade. Depois eu vou entrar com o ELSE IF, tá ok? Então agora sempre que eu tiver mais de uma condição, eu vou entrar com o ELSE IF e as ações, caso a segunda seja verdadeira. ELSE IF 3, ELSE IF 4, quantas condições eu tiver ali dentro. E por fim, eu entro com o meu valor se falso, caso nenhuma das condições acima seja verdadeira. E encerro meu bloco com o END IF, tudo bem? Como que funciona isso? Vou dar aqui um exemplo e a gente vai pensar o seguinte, olha, a gente vai ter aqui quatro notas, P1, P2, P3, P4, notas bimestrais de várias provas que ela fez. A gente tem alguns critérios. Se essa média tiver em maior ou igual a 7, menor ou igual a 10, ele é aprovado. E assim a gente vai indo até respeitar todas as condições. Então vamos fazer isso daí, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou dar um ALT F11. Opa, ALT F11. Vou inserir aqui uma nova macro chamada subnotas escolares, por exemplo. Beleza. Agora eu vou atribuir uma variável, tá? Tem aula aqui no canal sobre variáveis, se você ainda não viu, dá uma pesquisadinha aqui no canal que a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas basicamente eu vou falar que P1, P2, P3 e P4 são do tipo número inteiro, ok? A variável P1 vai receber o conteúdo da célula D8, que tá aqui, beleza? Então, range D8, ponto, Velo. P2 vai receber o conteúdo da célula D9, ponto, Velo. P3 vai receber o conteúdo da célula D10, ponto, Velo. E P4 vai receber o conteúdo da célula D11, ponto, Velo, ok? Ah, ainda tem uma outra variável que a gente deve colocar aqui, que é a média, beleza? E aí a média vai ser o que, então? A média nada mais vai ser do que, abre parênteses, P1 mais P2 mais P3 mais P4 dividido por 4, beleza? Assim a gente acha a média, beleza? E agora a gente vai entrar com a nossa estrutura, respeitando a primeira condição. Olha, se a média for maior ou igual a 7 e menor ou igual a 10. Então, se a minha média for maior ou igual a 7 e a minha média for menor ou igual a 10, então eu quero que ele coloque para mim aqui, nesse resultado, que é a minha célula J8. J8, ponto, Velo, vai receber aprovado, ok? Agora, aqui vem o segredo, ó, else, if, se a minha média for, qual que é a segunda condição? Maior ou igual a 5 ou menor que 7? Se a minha média for maior ou igual a 5 e a minha média for menor do que 7, que é aquela estrutura que a gente tem ali, então, o que ela vai retornar para a gente? Range J8, ponto, Velo, vai receber, qual que é a condição? Recuperação, recuperação, olha só, recuperação, beleza? Agora, else, if, se a minha média for agora menor que 5, se ela for menor do que 5, ele está, então, range J8, ponto, Velo, ele está reprovado, reprovado, beleza? E, por fim, que é no caso de alguém lançar notas maiores do que 10 ou menores do que 0, significa valor inválido, então, o que ele vai retornar para mim? Range J8, significa, então, ponto, Velo, significa que é valor inválido, ok? Nesse exercício que a gente está fazendo agora, ele está colocando para a gente o seguinte, que aqui a minha nota final, que é a média, tem que aparecer na célula I8, então, a gente vai fazer o seguinte, range I8, ponto, Velo, vai receber média, certo? Vai receber o conteúdo da minha média, então, vamos testar, vamos ver se isso está dando certo, vou colocar aqui o meu botão, vou clicar em inserir, vou colocar aqui o meu botão de formulário, vou colocar bem aqui embaixo mesmo, vou atribuir aqui as minhas notas escolares, ok? Vou aumentar aqui um pouquinho e vou clicar nesse botão para ver o que acontece, olha só, opa, bom, ok, aqui, faltou o principal, né? Eu, depois que eu encerro o meu bloco if aqui, depois do else, eu tenho que encerrar com end if, perfeito, agora vai dar certo, volto lá, clico aqui no meu botão e ele coloca para mim que eu estou de recuperação, então, minha média foi 6, baseado em tudo que eu tenho aqui e ele está de recuperação, bom, então, olha só, vamos pegar, vamos ver se está certa a nossa média, vou colocar aqui a minha função média, bem aqui embaixo, vou selecionar esses quatro valores, dou um enter e ele retorna ali o 5,75, né? O VBA já arredonda para a gente, beleza? Vou trocar aqui para 10 agora, 10 e vou calcular novamente, ele já troca para mim para aprovado, para ficar melhor isso daqui, basta eu formatar a minha célula, clicando aqui, colocando centralizado e prontinho, eu já tenho aqui, então, uma calculadora que já me mostra o resultado final daquele aluno. Então, assim funcionam os blocos if e o bloco também if com mais de uma condição, que é utilizando o else if. Ficou alguma dúvida? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu faço questão de responder todos os comentários que estiverem aqui embaixo, beleza? E se ficou qualquer tipo de dúvida, manda um e-mail para a gente também, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e, principalmente, seguir o nosso canal aqui, se inscrevendo e mandando para os seus amigos. Te vejo no nosso próximo vídeo.